Oh gatinha linda, eu gosto tanto de você Você não me conhece, mas é fácil conhecer Oi, prazer eu me apresento, eu sou o MC Marcinho Na letra desse funk é mais um mil de MC Oh gatinha linda, eu gosto tanto de você Você não me conhece, mas é fácil conhecer Oi, prazer eu me apresento, eu sou o MC Marcinho Na letra desse funk é mais um mil de MC Sentimentos puros em forma de canção O papel, uma caneta, faz falar o coração Sentimentos puros em forma de um recado Com amor e carinho, o recado já foi dado Oh gatinha linda, eu gosto tanto de você Você não me conhece, mas é fácil conhecer Oi, prazer eu me apresento, eu sou o MC Marcinho Na letra desse funk é mais um mil de MC Oh gatinha linda, eu gosto tanto de você Você não me conhece, mas é fácil conhecer Oi, prazer eu me apresento, eu sou o MC Marcinho Na letra desse funk é mais um mil de MC Eu vi, prazer eu me apresento, eu sou o MC Marcinho Na letra desse funk é mais um mil de MC Oh gatinha linda, eu gosto tanto de você Você não me conhece, mas é fácil conhecer Oi, prazer eu me apresento, eu sou o MC Marcinho Na letra desse funk é mais um mil de MC E aí, Luizinho, tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando balde, hein cachorro? Não tô te entendendo